Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer esse laço aqui, ó, ele é o Boutique Jumbo que eu postei no Instagram, tá? Ele é feito na fita número 12, então eu postei as fotos e muitas pessoas me pediram o papo. Eu sei que já deve ter muito no canal, nos canais, né? Mas eu resolvi trazer também aqui pra cá, tá? Porque muitas meninas me pediram, tanto no WhatsApp quanto no grupo do... Tanto no Instagram como no grupo do WhatsApp. Então, ó, eu fiz esse daqui, tá? Ele fica com 16cm de laço, ele é feito na fita número 12, de 50mm. E eu fiz esse daqui também, ó, só que ele é feito com cetim por dentro, tá vendo? Ele não deu o mesmo efeito, tá? Mas ele também ficou bonito. Como a fita de gorgurão é mais firme, eu não passei spray naquele outro, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou utilizar também duas fitas de gorgurão, tá? A preta é com vermelha. São as cores que eu tenho, tá? Eu queria fazer de outras cores, mas eu não tenho cor combinando com as rosinhas. Então, eu vou fazer essa daqui. E essas rosinhas eu vou colocar em todas as vermelhas. Ó, as medidas são essas aqui, ó. Pro boutique eu vou utilizar dois pedaços de 85cm e da base também dois pedaços de 85cm, tá? Na fita número 12, de 50mm. Então, eu vou deixar assim, ó, pra vocês visualizarem. E agora a gente vai fazer o passo a passo, tá? Vamos lá. Vou pegar o meu pedaço. Eu vou deixar a fita preta por fora, tá? Porque como a florzinha são todas vermelhas, o efeito fica melhor. Então, assim, ó. Eu vou pegar a minha parte, vou unir as duas partes aqui das pontinhas. E vou fazer uma marcação aqui ao meio. Tá? Vou fazer uma marcaçãozinha aqui ao meio. E na parte da ponta direita, eu vou fazer outra marcaçãozinha. Aqui na ponta, tá vendo? Eu vou dobrar as duas, encontrando as duas pontinhas. E vou marcar aqui ao meio. Tá? Ficou essa marcaçãozinha aqui, ó. Então, vamos lá. Pra começo, pra quem não tem muita prática no boutique, que eu vou fazer o seguinte, de um jeito que talvez vocês consigam entender. Tá? Essa parte da direita, vocês podem estar trazendo assim, ó. Dessa maneira, tá? Até a ponta. Porém, ó. Aqui a gente vai pegar na pontinha de cima, e vai virar pra baixo, e unir a marcação aqui. Tá? Vamos de novo? Ó. Tá? Dessa forma, tá vendo? Eu vou trazer essa ponta pra cá. Dessa forma aqui. Aí, aqui, ó. Eu pego essa pontinha, viro pra baixo, e vou colocar as marcações com marcações. Tá? Aqui, eu vou deixar um espacinho de aproximadamente um centímetro, tá? Ó. Um centimetrozinho. Não vou trazer até aqui embaixo. Aqui, eu venho e coloco um alfinete. Ó. Vou colocar um alfinetinho. Tá? E esse lado, a gente faz a mesma coisa. Peraí que prendeu errado aqui, ó. Deixa eu organizar. E a gente prende. Deixa eu ver aqui. Um centímetro, tá? E essa parte, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Trago até aqui, tá vendo? Aí, aqui, ó. A gente só vira pra baixo a pontinha e une aqui, tá? Porém, gente, a mesma quantidade de espaço que você deixa na parte de baixo, você tem que deixar na parte de cima, tá? Então, ó. A gente marca um centímetro pra não ficar desigual. Um centímetro. A gente coloca um alfinetinho também, tá? Em cima da marcação, aqui, ó. Colocou. Vou tirar esse alfinete de baixo. Vou pôr por acima, tá? Esse processo vai ser um pouquinho lento, porque eu vou ensinar de uma forma que... que eu espero que vocês consigam entender, tá? Aqui, gente, ó. Esse botique, ele é um pouco abertinho, tá vendo? Ele é um pouco abertinho na lateral. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar minha linha e minha agulha e vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um pontinho. Aqui é o meio, tá? Passo pra baixo com ela e volto com ela aqui por cima. Tá? Dessa forma. É só pra dar uma seguradinha. Não tem problema, não, tá? Ó, deu um... Um nozinho aqui atrás. Mas a gente desfaz. Ó. Ficou assim, tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar os meus alfinetes. Depois eu vou usar. Vou deixar ele reservado, tá? E agora, o que que eu vou fazer, ó? Essa parte do meio, eu vou dar uma giradinha pra parte direita, ó. Dessa forma, tá? Um modo que essa pontinha aqui de cima, ó, se encontrem com essa marcação da fita, tá? Então, vai ficar assim, ó. Ela tem que ficar rente com essa bordinha da fita. Aqui, ó. Eu venho e coloco um alfinete. Novamente. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Tá vendo? Ela ficou de encontro com essa bordinha da fita. Ó. Então, é assim que eu quero, tá? Aí, aqui, ó. Eu não vou virar muito ele. Eu vou tirar esse pontinho aqui, ó. Eu vou cortar. Eu acho que fica mais fácil pra vocês fazerem assim. Porque assim a fita não escapa, tá? Por isso que eu dou esse pontinho no meio. Eu já faço direto, né? Mas, como tem gente que ainda não tá pegando o jeito, a gente tenta fazer de uma outra forma, tá? Aqui, ó. Eu vou dobrar esse meu meio, ó. Vou dobrar aqui, tá? Dobrar as partes, ó. E a gente vai fazer uma marcação. Aqui na lateral. Aqui na outra lateral. Sempre fazendo as marcações certinhas. Gente, hoje eu nem ia gravar o vídeo. Porque hoje, como é meu aniversário, eu ia me permitir descansar mais um pouquinho. Mas, como tem muita gente que me pediu, eu falava, ah, não, vou fazer. Tá? Ó. E aqui a gente marca também. Aqui a marcação não vai dar pra ver tanto pelo vídeo, tá? Então... Mas a gente marca que fica bem visível pra gente, né? Que tá aqui pessoalmente. Ó. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir. Tá? Vou abrir minha fita assim, ó. Essa marcação que eu fiz vai vir de encontro aqui, ó. Com essa metadezinha aqui, ó. Tá vendo? Com essa pontinha conforme parece um coração. Vai vir dessa metadezinha aqui, ó. Como a fita é grande, eu vou colocar um prendedorzinho aqui, um bico de pato pra segurar. Tá? E esse lado eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu venho, coloco essa aqui por cima. Tá? Deixa eu arrumar aqui, ó. Coloco assim por cima. E vou prender também essa parte. Vou virar pra ver mais ou menos como vai ficar o meu laço, tá bom? Ó. Vai ficar assim, ó. Então, se tá do jeito que a gente quer, a gente vem e alinhava. Tá vendo? Só que, gente, eu sempre começo com esses botiques grandão, eu começo a alinhar, alinhavar, por essa parte que fica por cima, que é a parte maior, tá? Então, eu vou virar aqui, ó. E vou dar seis pontinhos, tá? A mesma quantidade de pontos do outro. Deixa eu tirar aqui, ó. E organizar melhor. Tá? E aqui eu venho e dou seis pontinhos, ó. Começo aqui. Um. Cuidado com o dedo, por causa do alfinete embaixo, tá? Um. Dois. Deixa eu tirar aqui, porque eu tô com medo de... Cadê, gente? Pronto aqui. Dois, ó. Tá vendo? Um, dois. Três. Três. Quatro. Aqui na parte maior, eu dou quatro pontinhos. Puxo um pouco minha linha. E aqui, ó, nessa parte menor, eu dou dois pontinhos. Quatro, cinco e seis. Tá? E, ó. E, ó, vai ficar assim na frente, tá vendo? E a gente vem e puxa. Deixa eu organizar um pouco melhor essa fita aqui, ó. E a gente vai puxando pra franzir o nosso laço. Aqui eu venho e dou umas voltinhas, tá? De duas a três voltinhas. Eu prefiro dar três voltinhas. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui direito. Aqui escapou. Segura aqui no meio. E vou dar três voltinhas. Gente, a maioria dos laços a gente tem que ir ajeitando. Às vezes você faz um laço e fala, ai, não sei fazer. Fica desengonçado. Mas é... Tudo é ajeitando, tá? Você tem que ter paciência. Tem fita que é diferente de trabalhar, que ela não é... Que não dá aquela modelação logo de início no laço, né? Ó. Aqui, a gente vem e arruma, ó. Eu vou enfiar os meus dois dedos aqui na lateral dessa parte. E dois dedos nessa lateral daqui da parte direita também. Assim, ó. Assim, ó. Tá vendo? Agora eu puxo e dou uma rodadinha. E a gente vai ajeitando o nosso laço. Ele fica um laço grandão. Então, tem que dar um jeitadão na nele. Tá? Puxa. E ajeita assim. Ó. Tá vendo? Fica bem grandão, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar. Tá? Ó. E na hora da foto, gente, a gente também arruma ele pra ficar bonitão. Pra fotovalorizar também, né? O nosso laço. Se você quiser colocar spray de cabelo, também você pode colocar. Tá? Eu não... Eu não gosto muito. Eu, particularmente, não gosto muito. Porque se a criança amassa o laço, ela nunca mais volta ao normal. Fica sempre duro e amassado. Tá? Ó. A gente arruma aqui. E agora a gente vem e faz o... A base, tá? A base dele, gente, é opcional. É um catavento que eu vou fazer, tá? Um catavento daquele gigante. Eu cortei 85 centímetros. Porque na outra eu fiz a olho, tá? Porque até então eu não sabia que vocês iriam querer papo. Mas, ó. Eu fiz a olho, tá? Eu cortei 85 centímetros também. Que eu acho que foi isso que eu coloquei. Mas aqui, se não for, a gente dá uma arrumadinha. Tá bom? Ó. Eu só vou fazer aquele cruzado, sabe? Aquele zigue-zague. Então, eu passo pra cá. Deixa eu arrumar aqui. Vou passar pra cá. Deixa eu só ver se é essa medida mesmo, tá? Que aí eu falo pra vocês. Passo pra cá. E passo pra cá. Tá vendo? A ponta eu sempre deixo um pouco maior. Aí eu vou colocar meu laço aqui em cima pra ver. Tá? Se é o que eu quero, a gente vem e corta a ponta aqui, ó. Depois eu corto, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês quanto que dá de uma ponta pra outra. Eu acho que eu fiz até um pouco a base um pouco maiorzinha. Porque como é um laço grandão, na foto não dá nem pra aparecer, né? Ó. De uma ponta a outra, tem 17 centímetros, tá? Eu deixei um centímetro e meio pra ponta. Então, 17 centímetros e um centímetro e meio pra ponta. Aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar até... Eu unir as marcaçõezinhas aqui, ó. As partezinhas, né? E vou alinhavar aqui ao meio. Ó, vou alinhavar bem aqui no meio. Eu não conto o ponto, tá? Eu só pego todas as partes. Então, se você quiser fazer um pouco menor, um pouco maior, é isso que vai a critério de vocês. E aqui a gente puxa. E aqui a gente puxa. Tirar esse excesso de linha aqui da ponta. A gente vai franzindo, assim, o meio, ó. Tá? Coloca a mão aqui e vai dando três voltinhas. Eu sempre dou três voltinhas, porque eu gosto que o laço fique firme, tá, gente? Tem gente que gosta de dar ponto frouxo. Eu não gosto. Mas é como eu falo. Cada um tem um modo de trabalhar. Puxei. Eu não vou colocar bico de pato, gente, porque, assim, esse laço é muito grandão. Então, o bico de pato tem que ser de... De oito centímetros. E o meu acabou. Eu coloquei o último no branco, no rosa com preto, tá? Então, também não tem tiara encapada. Mas, vocês sabem como faz o acabamento. Tem vídeo aqui que eu faço, né? Ó. Tá? E aí vai ficar assim a base. Esse aqui ficou um pouco maior. Deixa eu cortar mais. Tá? 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 E agora, gente, só monta o nosso lacinho, tá bom? Eu gosto desse laço. Deixa eu pegar minha cola quente. Ó. Já deixei ela esquentando, tá vendo? Agora aqui, ó. Vou dar uma ajeitadinha. Vou passar a cola aqui ao meio. Eu passo uma quantidade razoável, tá, gente? Porque, ó. Porque o laço é bem grandão. E sobrepõe o meu laço aqui. Aqui, a gente vai ter que ajeitar novamente, tá? Ele fica com... Com 16 centímetros de laço. Eu acho que vocês não estão conseguindo visualizar muito, né? A fita. Mas, depois, eu vou tirar a foto e vocês conseguem ver, tá? Ó. Trazendo mais pertinho. Tá? É que eu não tenho outras cores, gente. Peço desculpa se vocês não conseguirem visualizar muito bem, tá? Não tem outra cor de fita número 12. Eu preciso comprar mais. E aqui, ó. A gente pega a fitinha pra acabamento. Vou queimar a pontinha. Fita número 2, tá? Se você não tiver, você corta a fita número 9 e faz o acabamento, ó. Aqui, se você coloca o bico de pato primeiro, né? Pressiona, ó. E vai rodando aqui. Eu gosto de dar duas voltas, tá? Vai puxando. Aqui, a gente corta, sela e cola. Muita gente fala pra eu não deixar minha chapinha assim, ou, minha chapinha, minha pistolinha assim deitada, gente. Mas eu não tenho suporte e ela não fica em pé, tá? E eu sempre deixei a lacinha abaixada. E nada aconteceu, mas... É que eu não tenho suporte. Eu até tava vendo pra comprar, mas pagar 14 reais no suporte e o frete não compensa, né? Ó, tá vendo? Ele vai ficando assim, ó. Deixa eu trazer mais pertinho, pra vocês verem. E agora, a gente vem e faz o acabamentinho do nosso laço, tá? A gente pega e coloca as florzinhas. Essas florzinhas são da Eloá, tá? Vou deixar o contato dela aqui. Ela já vem pronta, é de tecido, gente. Ó. Passo cola quente. Põe aqui, ó. Na lateralzinha. Tá? Dá uma amassadinha. Aqui, ó. Eu venho e faço a mesma coisa. A cola quente adere bem ao tecido. O tecido adere bem à fita e com a cola quente, tá? Então, não precisa ser outro tipo de cola. A cola quente fixa bem. Depois a gente dá mais uma ajeitadinha no boutique, tá? Ó. Passo cola aqui na voltinha. Põe aqui, ó. E aqui a gente faz a mesma coisa. Tem umas florzinhas que são maiores que a outra, tá? É porque eu tô sem mesmo fita, gente. Então, eu peguei umas pequenininhas e umas um pouco maiorzinhas. Tá? E, ó. Fica assim. Deixa eu dar uma ajeitadinha novamente no boutique. Então, ó. Enfia o dedo na lateral. E vai arrumando, tá? Ó, e vai arrumando. Fica assim. Tem que ter paciência, gente. Ainda mais quando a fita não é daquelas coisas, né? Que essa daqui não é da Sandy, não, tá? Que eu tô usando. Ó. Mas a gente dá um jeito depois. Tá? E o nosso laço tá pronto, ó. Ficou bem grandão. Eu vou tirar foto pra vocês conseguirem visualizar melhor, né? Porque o fundo preto não ajuda muito. Mas o modo de fazer, eu creio que deu pra pegar, né? Deu pra entender como eu faço. Tá? E é isso, gente. Isso daqui fica igual, ó. Tá? Espero que vocês tenham gostado do papo de hoje. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá? E me segue no Insta também, que eu sempre tô postando laços lá. E se as pessoas gostam, eu trago pro canal. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.